Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos começar uma nova série, a importância de ganhar almas. Quando eu falo de ganhar almas, nós estamos falando de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus, de conduzir pessoas aos pés da cruz, para que eles possam, através da entrega dos seus corações, diante do Senhor, terem as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Nós estamos baseados em Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão do Senhor. O texto sagrado nos diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, do século, né? Ou do mundo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Mas o que nós podemos falar sobre a importância de ganhar almas para Jesus? Será que é importante mesmo isso? O que que isso tem a ver com a minha vida espiritual, com a minha vida com Deus? Nós precisamos entender que Cristo, ele ministra por meio da sua igreja, por meio do seu corpo, ainda hoje. Da mesma forma que ele ministrou há mais de dois mil anos. Deus quer usar eu e você. O corpo da igreja aqui sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E como é importante isso? Nós compreendemos que somos o templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós. Que Deus quer nos usar poderosamente, como ferramentas poderosas nas mãos do Senhor Jesus. Será que nós temos feito isso? Será que temos feito de Deus um mensageiro, um entregador de recados? Ou nós mesmos temos sido mensageiros de Deus? Esquecemos muitas vezes que Deus é o gerente geral. Tudo que fazemos é dizer ao Senhor que realize tudo aquilo que é desejável que façamos. E esse tipo de postura é errada. É como se você fosse o gerente geral e Deus fosse seu mensageiro. Não é assim que funciona no reino espiritual. Visitar os necessitados, confortar os fracos, abençoar e ajudar os pobres, encorajar os encarcerados e falar aos pecadores da boa notícia do evangelho. Não é tarefa de Deus, é nossa tarefa. Ele é o gerente geral. Nós somos os seus subordinados. Muitas vezes queremos que o Senhor faça todas essas coisas enquanto apenas oramos. A oração é importante. A oração abre portas. A oração tira a cegueira espiritual. Mas quem tem que levar a mensagem do evangelho somos nós. Você pode apontar uma única coisa que Jesus tem condição de fazer em sua cidade sem um corpo pela qual ele possa operar? E não é gente. Deus faz através da sua igreja. Você é a igreja do Senhor. Qual é o corpo de Cristo em sua cidade? Somos eu e você. Somos nós interagindo com a nossa comunidade local em meio à sociedade levando a palavra de salvação. Falamos da igreja ou do corpo de Cristo como a união mística dos crentes e das comunidades espalhadas pelo mundo todo. O que Deus chama de corpo de Cristo. Cristo deve ter um corpo pelo meio pelo pelo que Deus possa ministrar hoje. E nós somos a igreja. O seu corpo, o seu templo, o templo do Espírito Santo. Deus podia ter enviado anjos, né? Para pregar a mensagem do evangelho. Talvez seria até muito mais eficaz do que eu, você, do que qualquer ser humano. Quantas vezes ouvimos dizer que Deus podia ter enviado anjos para pregar o evangelho. Contudo, ele ordenou os seres humanos, as suas criaturas, os seus filhos e filhas, os filhos e filhas de Deus para fazerem esse propósito tão honroso, tão digno, tão maravilhoso. Será que você está pronto para ganhar almas para Jesus de Nazaré? A pregação do evangelho, ela está limitada a boa vontade do ser humano de sair do seu lugar de conforto e abrir a boca para que Cristo fale por intermédio dele. O ministério em sua cidade. Isso é muito importante você compreender o ministério de Deus através da sua vida, na sua cidade. O ministério de Cristo em sua cidade está limitado a você. Ele anseia falar as almas sobre salvação a fim de convencê-las dos seus pecados e do evangelho que Jesus oferece de vida eterna. Esta é a obra do Espírito Santo, mas ela está confiada a você. Vou repetir a obra de Deus, a obra do Espírito Santo está confiada a você. Será que você compreende a grandeza de tudo isso? O senhor trabalha através dos seus lábios, do seu corpo, se você não testemunhar ou transmitir a mensagem do evangelho de Jesus, das boas notícias de vida eterna que Jesus oferece, a sua cidade ficará perdida. Cristo desejou viver em você. Ele escolheu você. Você é o canal pela qual Deus vai usar poderosamente na vida em favor de outras pessoas. Ele não tem outro canal. Esse canal é você. Somos templo do Espírito Santo. Se estivermos ocupados demais para testemunhar, ele não terá outro canal por meio do qual possa ministrar. Deus está contando com você. Você é o canal do poder de Deus e dessa mensagem extraordinária para outras pessoas. Você é o canal. Você é o meio que Deus quer utilizar. Deus quer derramar poder na sua vida. Os homens jamais verão o Senhor, exceto quando eles o virem em você, na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes. A compaixão e preocupação de Deus só poderão ser exibidas através do seu intermédio. Pecadores jamais serão visitados por nosso Senhor se você não falar em seu nome, debaixo do seu poder. Aqueles que estão doentes e às vezes na prisão precisam que você vá lá e fale em nome de Jesus para que eles sejam libertos pelo poder de Deus. A igreja, o corpo de Cristo é você. Vou repetir, a igreja, o corpo de Cristo é você juntamente com os demais irmãos espalhados na sua cidade. Você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Cristo não reside numa catedral feita de tijolos, num templo de tijolos. Ele reside em você. Jesus ministra e demonstra sua compaixão e misericórdia por meu intermédio, por seu intermédio. Essa verdade constitui a essência do evangelho, do espírito do Senhor, da dinâmica do poder de Deus, da responsabilidade individual de conquistar almas por você, por mim, por todo verdadeiro cristão. Você pode decorar, né? Todo o trajeto ali, evangelístico, de forma mecânica, mas também você pode desenvolver, e é muito mais eficaz, desenvolver uma dinâmica na sua vida de conquistar almas para Deus. Isso deve nascer do seu coração. Isso é uma operação espiritual mediante a ação do Espírito Santo no nosso interior. É desse modo que a obra pessoal de conquistar almas terá uma nova dimensão na sua vida, todos os dias da sua vida. Você não vai se calar, você vai pregar, você vai ensinar, você vai falar de Jesus para as pessoas ganhando almas para Deus. Lembre-se, você se tornou uma testemunha de Cristo, bem como o corpo de Cristo, sua igreja, sua voz, o pulsar do seu coração, do coração de Deus, deve pulsar no teu coração. O seu corpo, você, seu corpo, boca, olhos, orelha, né? Ouvidos, mãos, você se tornou templo do Espírito Santo. Lembre-se disso, ele começa a ministrar por seu intermédio. Você está nele e ele está em você através do Espírito Santo. A sua vida é a energia do seu testemunho. Você vai em lugar do Senhor para que ele possa alcançar as almas perdidas por seu intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é cristianismo, em profundidade, tudo que é, tudo, todas as outras coisas é artificial e raso. Então seja profundo no Senhor. Cristo está em você. Você agora tem um propósito na vida, um motivo para viver, testemunhar do amor de Deus e assim você fará. A razão pela qual o evangelho ainda não foi pregado a toda criatura, porque os cristãos, infelizmente, interpretam muito mal o significado do evangelismo ou de ganhar almas. Para eles, a igreja é apenas uma denominação, a sua assembleia, a sua congregação, embora seja certo, né? Falar da igreja como um corpo de cristão, como uma assembleia de crente. Entretanto, de um ponto de vista individual, a igreja é você também. O seu corpo é o corpo de Cristo. Ele só pode testemunhar e ministrar por seu intermédio. Não é de se admirar que o mundo esteja indo para o inferno, boa parte do mundo. Não é por acaso que as multidões não convertidas caçou muitas vezes da igreja e dos cristãos. Não é a toque o comunismo, ridiculariza o cristianismo. E essa é uma das razões pela qual os judeus rejeitam o cristianismo. Os seus líderes leem o novo testamento. Eles sabem que Jesus era judeu, né? Aqui os judeus, como viveu e a maneira pela qual instruiu seus discípulos e viveram. Eles sabem quão diferente, quão egoisticamente os cristãos vivem hoje em relação à vontade de Deus. Lembre-se, Jesus era um conquistador de almas e, por isso, misturava-se ao povo. Ele era amigo dos necessitados, curava os enfermos e pregava a boas novas aos pecadores. Por isso, seja um grande pregador do evangelho. Amém? Aqui no link de descrição tem todas as informações da igreja, tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Dê um joinha, deixe seus comentários do que você achou desse estudo sobre a importância de ganhar almas. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.